A Receita Federal exige que se faça aí a declaração do seu imposto de renda até o final deste mês. Mas tem um projeto que é muito especial. É o projeto Leão Amigo, que tem o objetivo de direcionar parte do imposto que você paga a projetos sociais ou programas que são voltados para crianças e adolescentes. Quem explica para nós é a repórter Goretti Santos. Vamos ver. A mordida do leão no rendimento dos brasileiros pesa. Mas quando se pode oferecer uma fatia do bolo a quem depende de solidariedade... Porque se você pode destinar parte do imposto de renda para ajudar quem precisa, vale a pena. Inclusive, a sugestão, você que ainda não fez, faça. Mas muitos contribuintes sequer sabem que podem destinar parte do imposto de renda direto para um dos fundos de amparo social infantos juvenis. É fácil e não custa nada. O próprio programa da declaração do imposto de renda, ele traz uma ficha específica, denominada de doação, diretamente na declaração. Nessa ficha, o contribuinte já vai encontrar lá, previamente cadastrado, os fundos municipais que estão habilitados junto à Receita Federal para receber a destinação. Esclarecer também que não há nenhum ônus adicional para aquele que fizer isso. Não aumenta o imposto a pagar e nem também diminui a restituição daquele que realizar essa destinação para o fundo da criança e do adolescente diretamente em sua declaração. Para receberem o benefício, os fundos precisam fazer o credenciamento na Receita Federal. Dos 224 municípios no Piauí, apenas 21 estão inseridos, além do fundo estadual da criança e do adolescente. O Conselho Estadual está com a campanha Leão Amigo de incentivo a essa destinação. A gente espera, com continuadas as ações, que o Estado do Piauí se sensibilize, em especial que as pessoas que pagam imposto de renda para a União possam fazer essa doação para o Fundo Estadual do Direito da Criança e do Adolescente. É um dos fundos mais acompanhados, mais fiscalizados, até porque o Ministério Público é o fiscal desse fundo. Ele estabelece, inclusive, os critérios de como deve fiscalizar as ações do Fundo Estadual. Além do mais, o Conselho é composto pela OAB, pelo Conselho de Psicólogos e dentre outras instituições que acompanham o Conselho Estadual. 3% parecem pouco, mas só em 2018, se todos os contribuintes no Piauí tivessem feito a destinação, o valor chegaria a 29 milhões de reais. No entanto, as doações atingiram apenas 334 mil, o que equivale a pouco mais de 1% do potencial de arrecadação. Mas ainda há tempo de reverter a situação. Faltando apenas uma semana para o fim do prazo, mais de 40% dos contribuintes piauienses ainda não declararam imposto de renda. E mesmo quem já cumpriu a obrigação com o fisco, pode agora fazer a retificação, destinando os 3% a um dos fundos credenciados. Dinheiro que pode ajudar a mudar a vida de milhares de crianças e adolescentes. Exploração no trabalho infantil, combate à violência sexual, na promoção das atividades esportivas de um modo geral, você vê que tem teatro, escola, dança, qualquer ação que venha a beneficiar a criança e adolescente, essas ações são permitidas dentro do plano de aplicação do Conselho Estadual de Direito da Criança e Adolescente. E mesmo fora do prazo da declaração do imposto de renda, qualquer contribuinte pode destinar para outros fundos de amparo social e com percentual dobrado. Essa destinação, ela não pode acontecer, entretanto, diretamente na declaração. É uma destinação que deve acontecer durante o ano, a doação. Ela tem um limite de 6%. O contribuinte informa isso, podendo deduzir também na sua declaração.